Música Pois é galera, eu sou Levi Lima da banda Jamil Manoides E estou aqui muito feliz em saber que a gente vai poder participar da 15ª edição desse evento consagrado Por onde já desfilaram tantas estrelas da música baiana E que eu sempre admirei bastante o evento, sempre fui fã Sempre quis poder cantar, fazer um show ali E vou realizar esse sonho no dia 12 de abril Aí no Mineirão com vocês, público mineiro que tem sempre um carinho especial Com as bandas e artistas baianos A gente vai estar juntos, celebrando bastante Até lá! Música